O que é o produto na medida certa? O cliente solicitou todos os itens para sua cobertura e assim dessa forma fizemos um projeto em conjunto com o cliente e assim estamos então hoje preparando aqui o material para enviar na medida certa. Aqui observe o nosso perfil 5512 já devidamente curvado. Dessa forma a PoliSolution então manda todos os itens para você. No caso aqui, como você está vendo, foram calandrados, curvados os perfis da PoliSolution 5512 e dessa forma está aqui o perfil no Vigacalha. Então nós fizemos aqui uma demonstração do que vai para o cliente. Então aqui nós colocamos uma chapa e em cada chapa aqui é colocada a fita dupla face. Vou mostrar para vocês aqui esta fita aqui ó, mostrando para você este espaço aqui tem em torno de 15 milímetros então a fita ela vai entrar aqui só mostrando aqui exatamente aqui ó então esta fita vai ser colocada aqui nós não vamos colocar porque este material aqui está seguindo ao cliente. Então perfil Vigacalha de um lado e do outro e dessa forma então você faz a colocação da fita respeitando aqui a folga para dilatação aqui você pode perceber a folga para dilatação e assim nós vamos colocar a próxima chapa. Então traga a chapa ali, nós só vamos retirar aqui, então ali está uma chapa bronze refletiva isso, vira esta chapa só para mostrar o refletivo dela isto né e dessa forma aqui nós vamos colocar esta chapa aqui. como o perfil está curvado, olha aqui ó o perfil está curvado mas ele assenta perfeitamente aqui, observe olha só a beleza o policarbonato precisa dessa folga de dilatação se você não deixar essa folga de dilatação ele vai trincar então vai trincar, começar a instalar e fazer barulho lá no destino quando você estiver com ela instalada. então tá aí pessoal, perfil estrutural da PoliSolution curvados aqui na PoliSolution e você vai ter este efeito aqui de uma passarela como fica realmente muito muito bonito então tá aí, vigacalha de um lado, do outro perfil estrutural da PoliSolution assim seguirá para você em qualquer parte do Brasil PoliSolution, soluções em policarbonato venha para cá, você também então, todos os itens perfil vigacalha, na medida certa de acordo com a necessidade e todas as chapas alveolares também na medida certa uma caixa em separado com os parafusos fitas adesivas, acessórios de fixação e vedação e dessa forma então você receberá o seu pedido na medida certa o que você tem que fazer parafusadeira esquadro prumo escada e dessa forma você vai fazer a fixação aí no destino do it yourself faça você mesmo o policarbonato e estruturas de alumínio na medida certa então aqui na PoliSolution você encomenda o material que nós mandamos para todo o Brasil os materiais na medida certa é isso aí PoliSolution dando soluções para você na medida certa venha para cá você também estamos preparando um pedido para um cliente em que seguirá os perfis estrutural para uma parte da cobertura perfil estrutural PC5512 com perfis de alumínio trapézio e também numa outra parte de sua cobertura tudo na medida certa seguirão os perfis H e dessa forma o cliente fará a sua montagem no sistema do it yourself no destino então tá aí mais uma mais um cliente atendido mais um cliente feliz da PoliSolution e dessa forma estaremos então despachando nesta data para o cliente aí no interior do Brasil vamos lá oi 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto